Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de asas no chão Mas uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de asas no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Eu olhava vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada e ele estava no si E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como dois animais Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de asas no chão Uma moça bonita de olhar gatiado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus dedos de asas no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no si Era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como dois animais äh Se amar como dois animais Se amar como dois animais Se amar como dois animais Obrigado.